Então bora de música? Vamos! Vamos homenagear essa mulher maravilhosa, Marília Mendonça, vamos lá? Vamos, Li! Então, primeira música que a gente vai homenagear da Marília. Vamos fazer... Supera, pode ser? Supera, pronto, é mais pedida do show, então você vai cantar sozinha. Não, 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 não. Eu trouxe um menininho, um dos da minha equipe, que é o Igor Oliveira, veio aqui me ajudar aqui. Não, e o bonitinho que ela falou, eu trouxe um menininho, vocês vão ver o tamanho do menininho agora. Olha só o menininho! Vem cá, menininho! Vem cá! Olha o tamanho do menininho que tá entrando! Tudo bem? Tudo bem, com você? Você também é cantor, né? Também. E vocês estão viajando o Brasil todo, fazendo show, tá passeando? Tá uma loucura, meu. Nossa! Tô há cinco anos também cantando na noite, mas nunca da forma que tá. E acompanhando a Lorena agora. Loucura, total. Pra você também foi difícil perder a Marília, né? Nossa, pra caramba, porque, que nem eu tava comentando, a gente tá aí na noite, pra levar alegria pessoal e tudo mais, lutando pra chegar onde eles chegam, né? E, de repente, uma mulher que acabou de ser mãe, só dois anos, 26 anos de idade, uma das maiores compositoras, se não for a maior que teve já no Brasil, né? É, é verdade. Acontece uma fatalidade dessa, a gente fica... E aí, agora, a gente vai homenagear. Então, com vocês, Lorena Alexandre, no tributo a Marília Mendonça. Super! E tá de novo com essa pessoa, não vai acreditar, não vai fazer, não vai te trouxar. Outra vez, cê não aprende mesmo, é. E pra você, isso é amor, mas pra ele, isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de existir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, de mulher pra mulher, supera. E pra você, isso é amor, mas pra ele, isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de existir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. Ele tá fazendo de tapete o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, de mulher pra mulher, supera. Se ele não te quer, dá um pé na bunda desse homem e vai ser feliz, mulher. Se ele não te quer, acontece se ele não quer. Ele não te quer, acontece se ele não te quer. am tenthas de aí De nada Am 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 Legenda Adriana Zanotto